Tem 40, processo 48.531.76.1999.12. Definição do percentual de desconto a ser aplicado às tarifas dos sistemas elétricos de distribuição referente a PCH Rio Branco, localizado no município de Alta Floresta do Oeste, no estado de Rondônia, autorizada por transferência à empresa hidroelétrica Cassol Limitada, por meio da resolução ANEL 139 de 2001. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Srs. Diretores, cuida-se aqui, então, somente de fixar o percentual de desconto a ser aplicado às tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição, na fundamentação apenas resgato que a hidrossol era elegível ao desconto de 100%, mas não entrou em operação no prazo estabelecido pela resolução normativa 77 de 2004, para que então pudesse exercer o desconto. Em razão disso, ela não faz jus ao direito de desconto de 100%, mas faz jus ao direito de desconto de 50%. Diante do exposto, considerando que consta no processo 48500-0317-699, voto pelo estabelecimento de percentual de redução de 50% de redução de 50% a ser aplicado à TUSTE e à TUSTE, que deverá incidir na produção e no consumo da energia elétrica comercializada pela PCH Rio Branco, localizada no município de Alta Floresta do Oeste, estado de Rondônia, cuja autorização foi transferida à empresa hidroelétrica Cassol Limitada, por meio da resolução autorizativa 139 de 2001. É o voto. Também voto com o relator, 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 a gente decidiu por estabelecer um percentual de redução de 50% a ser aplicado à TUSTE e à TUSTE, que deverá incidir na produção e no consumo de energia elétrica comercializada pela PCH Rio Branco, localizada no município de Alta Floresta do Oeste, no estado de Rondônia, cuja autorização foi transferida à empresa hidrossol por meio da resolução 139 de 2001.